Professor, nossa próxima pergunta é sobre profissionalização da pós-graduação. A Associação Nacional dos Pós-Graduandos e também várias associações de pós-graduandos pelo Brasil, elas têm realizado um debate sobre projetos de lei que viriam a modificar a situação do pós-graduando, prevendo tanto o reajuste regular das bolsas, quanto concedendo alguns direitos trabalhistas, como licença, saúde, férias, décimo terceiro e por aí vai. O que o senhor pensa sobre a questão da profissionalização da pós-graduação? Bom, é um tema que eu acho que compete mais aos pós-graduandos do que a um docente. Eu sou pela livre iniciativa, e principalmente pela livre associação. Eu fui o estudioso da história do trabalho, tenho vários livros publicados pelo assunto, sempre defendi a livre organização dos trabalhadores. Eu acho que todas as conquistas que os trabalhadores tiveram ao longo da história foi quando eles tiveram liberdade de se organizar e pressionar pelos seus direitos. Eu acho que se os estudantes de pós-graduação hoje já é um número expressivo do ensino superior no Brasil, quer dizer, hoje, no caso da Unicamp, por exemplo, nós temos quase o número de alunos de graduação em pós-graduação, quer dizer, onde esse número está quase igual, é natural que haja uma preocupação de se auto-organizar. E acho que se as demandas hoje mais perceptíveis dizem respeito aos processos de valorização das bolsas, dos direitos à licença, maternidade, saúde e todos os outros requisitos que são necessários para a sobrevivência do bolsista, eu, particularmente, acho que a associação de pós-graduação faz muito bem de pressionar os nossos políticos, eles votam leis tão desnecessárias para a nossa sociedade, por que não? Então, hoje, contemplar um número de pessoas que têm crescido de forma significativa no cenário brasileiro, quer dizer, o estudante de pós-graduação hoje é quase como vocês mesmos colocam, é quase uma categoria profissional. Então, nada mais justo e nada mais compreensível que vocês se organizem. Eu acho que a sociedade organizada e sabendo levar adiante, de forma democrática, as suas demandas, todo mundo vai sair ganhando com isso. Nossa próxima pergunta, professor, é sobre patrimônio. Qual, no último ano, houve a autorização pelo Conselho Universitário da compra de um grande terreno que é ao lado da universidade, que quase dobraria o tamanho dela, que é a fazenda argentina. Qual a sua opinião sobre o processo de aquisição dessa fazenda e se o senhor teria algum projeto a se realizar no local, caso o senhor seja eleito? Não, eu não tenho nenhum projeto. A minha filosofia e o meu programa é voltado para as pessoas. A universidade tem que se preocupar na formação das pessoas. Portanto, eu prefiro dar maior atenção aos docentes, aos estudantes, aos funcionários, do que a prédios e terrenos. Eu acho que nós temos melhor maneira, acabamos de dizer, de várias demandas que melhorariam as condições da universidade, moradia estudantil, línguas, incrementar cada vez mais a possibilidade dos estudantes se formarem em língua estrangeira, se aperfeiçoarem. Existe um número, a possibilidade de nós estabelecermos agências de colaboração em países africanos, em países da América Latina, no Oriente Médio, por que não? Uma zona de conflito que hoje, com certeza, o Brasil viria com muito bons olhos se uma universidade de peso como a nossa se propusesse. O professor Marco Aurélio Garcia, do meu departamento, esteve aqui quando o Fernando e eu tomamos posse na reitoria, ofereceu a possibilidade de ajudar a Unicamp a abrir um escritório no Oriente Médio. Eu quero fazer isso, eu quero usar dos recursos financeiros para aprimorar os recursos humanos. Isso que eu acho que é o papel da universidade. Nos últimos anos, houve uma discussão grande sobre a questão de publicações científicas, sobre o preço delas e sobre a forma de acesso a elas. Uma dos frutos dessa discussão é a política de acesso aberto a publicações científicas, na qual não se cobraria mais pela assinatura do material. Então, uma pessoa poderia acessar através da internet e qualquer material, publicação, feita através desse acesso aberto. Que o papel o senhor vê para a universidade e a sua comunidade pesquisa com relação a esse tipo de política? Também, se o senhor pretende estabelecer alguma regra para a universidade com relação a sua política de publicações, como algumas universidades e agências de fomento na Europa e nos Estados Unidos já fizeram. Por exemplo, Harvard e a Universidade da Califórnia e São Francisco e também os conselhos de pesquisa britânicos já fizeram esse tipo de obrigatoriedade ou de preferência dada a publicações abertas. O senhor teria algum plano nessa área? Bom, isso diz respeito hoje aos direitos autorais que hoje são tema candente no plano do mundo virtual. Acho que desde o YouTube até pirataria de MP3, artigos científicos, esse é um universo que tem que ser compreendido e debatido e equacionado por nós que somos portadores de conhecimento. E que, portanto, entra a questão famosa que se debate hoje em toda a internet, que é o direito de autor, o copyright. É uma questão polêmica, eu acho que há várias versões, há muitos defensores, exatamente, do open access, quer dizer, aqueles que dispõem a sua obra para acesso gratuito para todos. Se você for ver hoje no campo da música brasileira, há inúmeros autores que, depois que receberam já durante tantos anos direitos autorais das suas músicas, tornaram elas de livro e acesso para que todo mundo possa consumi-las. Do ponto de vista dos direitos autorais que dizem respeito às publicações científicas, quer dizer, de novo, se esses valores foram produzidos na esfera pública, como é o caso das nossas universidades, eles deveriam ser, pelo menos os produtos que nós temos como produção, deveriam ser gratuitos, porque, afinal de contas, é a sociedade quem nos paga. Ninguém poderia oferir direitos autorais daquilo que foi a própria universidade quem financiou. Então, em princípio, essas publicações, oriundas da pesquisa da universidade pública, deveriam ser em open access. Por outro lado, eu acho que existem políticas afirmativas positivas da parte, principalmente, de esferas federais, como é o caso do governo brasileiro, através da CAPES e o portal de periódicos, em colaboração com as universidades públicas, que já disponibiliza para os seus estudantes e docentes um livre acesso a todas essas publicações. Está certo, como você bem sabe, que esse acesso é, vamos dizer assim, ele ainda é restrito àquele beneficiário da pós-graduação e da graduação ou do corpo docente. E não está aberto, por exemplo, ao cidadão comum. Mas isso é uma questão que tem que ser melhor conhecida, melhor debatida. Eu sempre acho que o conhecimento, quando produzido na esfera pública, e a nossa universidade pertence à esfera pública, nós não somos uma universidade privada, todos os recursos que nós recebemos vêm da contribuição da sociedade, dos nossos, dos cidadãos, então eu acho que ela tem que dar sempre o melhor exemplo. Quer dizer, eu acho que ela sempre deve ser, o seu conhecimento deve ser o mais acessível possível a todos. Professor, nossa última pergunta é sobre a sua candidatura a reitor. A gente gostaria de saber por que o senhor está se candidatando, quais seriam as diferenças da sua candidatura em relação às demais candidaturas, a reitoria atual, uma vez que o senhor atualmente é o vice-reitor, mas tem se colocado mais como oposição atualmente. E por que o senhor se considera preparado para ocupar o cargo de reitor da Unicamp? Bom, eu começo pelo fim. Eu acho que a pessoa mais preparada para ocupar o cargo de reitor é o vice-reitor, porque ele conhece tudo da universidade. Eu, como você mesmo diz, quer dizer, eu sou da reitoria, mas não sou candidato do reitor. O reitor optou por uma chapa que eu acho que é continuismo do seu próprio grupo acadêmico-político dentro da FCM. E eu acho que isso não é bom para a universidade. E por essa razão eu decidi buscar pessoas que têm uma visão aberta da universidade. Eu acho que o nosso conceito de universidade não é uma universidade pensada como uma máquina. Eu tive a preocupação de ler os programas de gestão dos outros candidatos. Parece que você está oferecendo para a universidade como azeitar máquinas mal azeitadas e de mal funcionamento. A nossa filosofia são as pessoas. Eu acho que uma universidade se faz com a consciência e com a capacidade de pensar e produzir ideias. Por isso que, para nós, o projeto tem que ser de utopia universitária. Porque não é para nós que nós vamos fazer a universidade. Não seremos nós que seremos os beneficiários. Serão as gerações futuras. Um gestor universitário. Eu quero ser reitor porque a Unicamp me ofereceu isso. Ela me ofereceu uma utopia que eu vi acontecendo e hoje está definhando. Eu queria, de novo, fazer a Unicamp saltar para o futuro. Olhar de novo, porque as novas gerações vão se beneficiar desses frutos. Porque eu sempre digo, a gente e os estudantes, principalmente, na sua grande maioria, deixam a Unicamp. Mas a Unicamp nunca deixa eles. Ela sempre vai estar com eles. Ele vai carregar a Unicamp para todos os lugares. Então eu acho que essa vontade e esse desejo de despertar nos nossos professores, nos nossos funcionários e nos nossos estudantes, uma nova visão. Eu acho que a minha formação humanística, diferente de um tecnólogo e das ciências duras, frequentei durante anos os bancos da USP como aluno do curso de Física. Eu fui, ingressei na USP como físico. Mas eu acho que as humanidades dão uma dimensão filosófica, conceitual, que a universidade está precisando nesse momento. Eu acho que a gente precisa dar esse salto para o futuro. E acho que os tempos estão mudando. Professor, eu gostaria de agradecer muito a sua presença aqui, em nome da apogeu e também dos pós-graduandos. Muito obrigado, professor. Obrigado você, Alain. A gente gostaria de convidar todos a assistirem as outras entrevistas na nossa página e no nosso canal do YouTube. Obrigado, pessoal.